O Juizado Criminal de Vazia Grande realiza a quarta audiência voltada para dependentes químicos que respondem a ações judiciais. Na audiência, eles têm a oportunidade de participar do projeto Estações Terapêuticas, que concorre ao prêmio Inovare. O projeto Estações Terapêuticas de Autoria da Juíza Miniadade, do Juizado Especial Criminal de Vazia Grande, dá todo o suporte no tratamento de dependência química. Nós tivemos uma assinatura de um termo de cooperação com a participação do Centro Universitário de Vazia Grande, o Tribunal de Justiça e o município de Vazia Grande. Por quê? Porque nós reconhecemos que não basta a decisão de um processo com a repressão de uma situação criminal para resolver o problema humano nessas situações. Nós precisamos envolver não só o dependente químico, mas todos os familiares, para que busquemos juntos a solução dessa problemática tão grave para a sociedade. Esta é a quarta audiência concentrada, realizada neste ano com dependentes químicos envolvidos em atos ilícitos. O motorista Eliseu Francisco explica que o irmão é viciado em drogas e relata que sofre na pele os efeitos de ter uma pessoa da família dependente química. Problema com a justiça, problema com furtos, problema com nome sujo, problemas de roubos em casa, pega, vende tudo. A gente já se encontra com familiares doentes, ainda mais a situação de drogas, acaba a pessoa levando a uma deficiência muito grande, uma maldição que se aloja no meio das famílias para destruir. Então eu acredito que a justiça pode amparar sim, para ajudar aqueles que precisam. Dependentes químicos são encaminhados para o atendimento psicossocial, médico e odontológico. E os casos mais graves, a internação é a mais indicada. A família também recebe o apoio terapêutico. O programa conta com toda a infraestrutura. Isso é possível graças à parceria com a Universidade de Vazagrande. Nós conseguimos aqui dentro do centro universitário, com as clínicas de saúde, com o núcleo de prática jurídica, dar um atendimento integrado. Então os familiares e mesmo droga dependente podem passar por um atendimento odontológico, fisioterapêutico, psicológico, o apoio do serviço social, a fonoaudiologia também atuando sobre isso. O que é interessante? O aluno tem a oportunidade de colocar em prática o que está aprendendo na sala de aula. O programa abrange não só dependentes químicos que cometeram crimes, mas também aqueles que ainda não cometeram. Para isso, basta que a família procure o núcleo de prática jurídica aqui da Univag e formalize o pedido, para que o dependente químico possa fazer parte do projeto Estações Terapêuticas. Devido a dimensão do projeto e a contribuição social oferecida de forma gratuita, o programa Estações Terapêuticas está sendo avaliado e pode conquistar o prêmio Inovare. No caso aqui hoje, a gente está avaliando um projeto que é multissocial, que tem diversas atividades que acabam caindo na questão da melhoria da qualidade, não só do jurisdicionado, aquela pessoa que é parte de um processo judicial, mas também do seu ente familiar, esposa, filhos, pais.